Fala amanhã, fala amanhã, beleza? Seguinte, eu sou o Brutão e você está no canal do Brutão. Brutão, o que a gente vai fazer hoje, Brutão? Seguinte, eu venho te levar hoje pra passear num dos pontos que qualquer turista tem que vir em Belém aqui, nesse local. Que é aqui, ó, o Polo Joalheiro. Sim, esse aqui é o Polo Joalheiro, que antigamente era o principal presídio que ficava aqui no centro de Belém. Na cidade de Belém, funcionava um presídio, que era esse daqui. Depois ele foi extinto e virou o Polo Joalheiro. Aqui dentro, eles fazem joias, tem pedra, eles manuseiam pedras preciosas aqui dentro também. E eu vou te mostrar se o caminhão deixar... Agora, o caminhão passou aqui e eu quero te mostrar tudo como funciona aqui dentro, beleza? Então, bora lá, que eu quero te mostrar. Tintim por tintim do Polo Joalheiro. Bora lá! Tintim do Polo Joalheiro. Tintim do Polo Joalheiro. é aqui ó, você entra pela lateral do polo, tá bom? O polo abre 10 horas da manhã, então qualquer dia de semana, se você vir pra cá 10 horas da manhã, você já vai encontrar ele aberto, tá bom? Então olha, são 9h44, mais um pouquinho, já tá aberto e eu vou te levar lá dentro, tá bom? Bora lá! Fala maninho, esse é um teste, só que eu tô fazendo aqui com as duas câmeras, tá? Você vai vendo aqui ó, na câmera principal lá, o polo joalheiro e na outra câmera você tá me vendo, beleza? Vê se fica legal, tá? Vou dar toda a panorâmica aqui, acho que fica legal, né? Pra você me ver e você ver também o que eu estou mostrando, tá bom? Bora lá, me diz aí depois. Fala maninho, é o seguinte, tu tá me vendo agora aqui numa camerazinha, numa telinha aqui embaixo, beleza? Porque eu quero mostrar pra você a parte da frente, tudo que eu estiver andando com o celular e vou te mostrar e eu quero também falar com você, por isso que eu botei essa outra telinha aqui, tá bom? Então eu quero te mostrar, quero falar pra você tudo que você encontra aqui no polo joalheiro, tá bom? Então eu vou andando contigo e vou te mostrando, tá bom? Então olha, você entra, cadê? Por essa porta aqui, tá bom? Que eu tô apontando, tá? E aqui você já chega aqui numa feirinha, tá? Onde você pode comprar tudo aqui, isso aqui não é obra de arte não, você pode comprar tudo. Além de ser obra de arte também sim, tá? Deixa eu te mostrar aqui ó, olha. Vários artigos aqui ó, muito bacana, muito bonitos aqui também. Dá pra você comprar tudinho aqui ó, cerâmicas das mais diversas tipos e modelos aqui ó, cerâmica marajoara. Muito lindas aqui ó. Só que tá um sol, às vezes não tá dando pra você ver direitinho né? Mas olha aqui ó, muito legal aqui ó, os vasos. Olha essas peças, que lindas, olha aqui ó. Olha esse tucano, olha esse tucano aqui ó. 300 reais o tucano ó, mas também vem com a árvore junto. Olha aí ó. Bom dia. Várias peças aqui ó. Isso é tudo a parte de artesanato, que você pode vir aqui e comprar numa boa, tá? Aí você, mas aqui pra frente você tem a parte também de roupas aqui também, tá? Olha aqui ó. Roupas. Masculina, feminina, principalmente feminina. Feminina, feminina, é o que mais tem aqui ó. Ó. Beleza. Aí tem ó, cordão, colar, pulseira, brinco. Tudo que você quiser, tem também aqui. Ó. Bacana né? Legal. Primeira vez que eu tô vendo com essa telinha aqui do lado, tá bom? Mas bora lá. Qualquer coisa, desculpa qualquer coisa que eu tô filmando aí, tá? Que não fique legal. Mas aqui a onda, o intuito aqui é te mostrar tudo, como é mesmo pra você turista que tá vendo aqui ó. Tudo que você vai encontrar aqui no Polo Joalheiro. Ó. Aí você tem os mel, cachaça, tudo que você encontra aqui também ó. Bombom também, das mais variadas frutas, também tem aqui. Tá? Chocolate. Artesanais aqui ó. Beleza. Olha aqui ó. Aí tem até brinquedo, tem artigos de decoração pra sua casa também aqui ó. Tudo. Artigos de madeira também aqui ó. Eu tô vendo junto com vocês aqui ó. Tô vendo junto com vocês aqui ó. Serviço de marchateria aqui ó. Olha aqui ó. Muito bonitos aqui ó. Ó. Tô vendo tudo com vocês aqui. Olha a parte de santos aqui. Olha esse divino aqui em Miriti. Tem uma madeira bem leve aqui. que você encontra aqui ó. Que você encontra aqui em Belém também. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Aqui você encontra tudo isso aqui ó. Beleza. Mas Brutão, você não veio aqui. Você não falou aqui que é o polo joalheiro. Cadê as joias? Agora eu tô vendo só roupa. Tô vendo só... É, 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 artigos pra casa. Agora as joias aqui ó. É lá atrás. Que eu vou te mostrar aqui ó. Antes, olha aqui ó. Dá uma olhada aqui nessa decoração aqui. Com canoas aqui em cima ó. Bacana né. Deixa eu segurar aqui. Pronto. Olha aqui ó. E o polo joalheiro é grande aqui ó. Aqui onde eu tô. Você tá vendo aqui ó. Isso aqui tudo aqui serve pra... É tipo um palco de improvisado. Onde tem muitas apresentações aqui. Aqui embaixo tem muitas apresentações aí ó. Tá bom. E o polo joalheiro mesmo fica aqui ó. Você passa por essa porta. Deixa eu te explicar. Você passa por essa porta aqui. Aí você vai ver dois lados. Dois tipos de cabines aqui. Onde eles estão... Você vai ver eles fabricando joias aqui. Eles estão fabricando joias aqui ó. Dá uma olhada aqui ó. Tanto do lado. Quanto do outro aqui. Aqui tem gente. Deixa eu mostrar aqui desse lado aqui ó. Ó. Aqui eles encomendam joias se for o caso. Olha. Tem uma pessoa fazendo aqui ó. Bacana né. Olha aí ó. Meu... E aqui que eles fabricam essas joias aqui. Eles pegam o modelo tudinho e vão fabricando aqui direitinho tá. Desculpa se minha cara tá saindo meio torcida por aí. Porque eu tô dando mais ênfase na câmera da frente pra ela te mostrar direitinho ó. Ó. Deixa eu te mostrar o outro lado aqui também ó. O outro lado tem outra câmera. Igualzinho essa daqui. Só que eu não sei se tem gente. Ó. Aqui ele já tem algumas coisas já feitas aqui ó. Em saquinhos. Só que aqui não tem gente. Aqui é mais disposição também eu acho. Tô vendo aqui. Não tô vendo ninguém aqui não. Tá. Mas fora isso aqui. Tem as lojinhas aqui também ó. Tem uma série de lojinhas aqui. E você pode encontrar diversos tipos de joias. Em pedra, ouro, prata, prontos e qualquer tipo de coisa aqui ó. Ó. Agora vem a cereja do morro. Tá preparado? Você já viu uma pedra desse tamanho aí ó. Vou até chegar mais perto. Só pra você ter uma ideia do tamanho disso aqui. Olha o chão aqui ó. Só pedrinha bonitinha aqui ó. Olha só. Olha o tamanho dessa pedra aí ó. Legal né? Caramba. Então. Bora voltar por aqui ó. Quero te mostrar tudo. A gente saiu dali. Aí. Cada uma. Opa. Isso aqui tudo. Isso aqui. Isso aqui tudo aqui que você tá vendo aqui na frente ó. Eram celas. Celas de presidiário. Como eu te falei. Antigamente isso aqui era o antigo presídio. Então. Cada cela dessa virou uma lojinha. Onde você vai encontrar vendendo tudo aqui dentro. Eu vou só botar rapidinho aqui. Você vai encontrar lojinhas de tudo quanto é tipo aqui de peças especiais para vendendo aqui. Bacana né? Olha aqui ó. Muito legal. Olha aqui ó. Aí aqui você tem os banheiros masculino. E banheiro feminino também você tem aqui. Tá? O meu braço já tá cansando de segurar esse celular aqui ó. Vou te mostrar também uma outra coisa aqui. Só um momento. Bora lá comigo. Maninho é o seguinte. Eu quero te mostrar agora uma pedra de quartzo. De quartzo gigante também. Olha aqui ó. Pensa no tamanho, no peso e na fortuna que é uma pedra dessa aqui ó. Muito linda essa pedra né? Show de bola. Isso aqui é aqui no museu. Que você encontra também aqui ó. Entrando aqui também. Você encontra uma capela. Só que eu não vou falar porque é... A terceira autora tá rezando aqui. E além de você vir visitar aqui, comprar sua joia e tudo mais, mandar fazer uma se for o caso, você também encontra aqui o memorial da cela, onde aqui eles registraram todos os artigos que eles encontraram nas celas aqui. Tudo de ruim também, deixa eu ver, dá para entrar aqui, pronto, abri aqui, é bem pequenino aqui, é bem pequenino, você entra aqui, essa aqui foi uma das piores rebeliões que teve aqui, a gente pinturada aqui em cima, foi horrível isso aqui, e depois dessas rebeliões aqui, o pessoal realmente falou que não tinha condições de ter um presídio no centro de Belém, tudo como era aqui, a cela, estendiam roupas aqui, estendiam roupas, e aqui algumas coisas que foram, eram usadas e foram encontradas aqui também. Olha aí, vários tipos de armas que eles mesmo faziam aqui, de uma colher eles faziam uma arma pontuda aqui, olha aqui, vários, vários estoques aqui para furar, qualquer coisa eles faziam armas aqui, então era para ter muito cuidado, que aqui não era para brincadeira aqui não. Agora, vamos lá para fora. Olha só essas pedras que eles colocaram aqui, também de exposição aqui, tanto no chão, quartzo rosa aqui ó, e essas assim, grandonas, grandonas, parece um cristalzão, olha aqui ó, lindas né, lindas, lindas, lindas. E aqui eles fizeram tipo uma parede de pedra, parece uma entrada de um castelo também aqui ó, só falta acender essas tochas aqui ó, portas em arcos bonitas aqui ó, né, muito lindas aqui ó, a gente entra e vai dar para o salão principal, que foi onde nós começamos o nosso passeio. Tem um detalhe aqui que eu esqueci de te falar, que é o seguinte, quando foi iniciado todo esse projeto aqui do polo joalheiro aqui tudinho, das joalherias tudinho aqui, detectou-se aqui que tinha muita carga negativa aqui né, porque você viu aqui que foi um presídio, então a carga negativa aqui era altíssima. Então foi por isso que foi introduzido ó, essas pedras, justamente para dar aquele ar mais ameno aqui, com especialistas da época aqui, que esses estudiosos de pedras preciosas, com esse tipo de pedra aqui a energia negativa cessa. Então foi por isso que agora eles conseguiram trabalhar direitinho aqui com as lojas tudinho, porque teve muito relato aqui também de assombração, porque, enfim né, não precisa nem falar porque né, mas é isso aí ó, com essas pedras aqui ó, eles conseguiram fazer o equilíbrio né, entre a negatividade e a positividade, beleza? E aí 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 Gostou demais desse passeio que a gente fez aqui no Polo Joalheiro? Já sabe Esse é um roteiro que você tem que colocar na sua agendinha Tá vindo pra Belém? Coloca lá Polo Joalheiro que vai ser uma viagem, vai ser um passeio muito legal que você vem fazer aqui em Belém, tá bom? Então você sabe Aqui no Polo Joalheiro você encontra desde roupas, chocolate, artesanato, pedras preciosas, qualquer coisa que você queira você encontra também aqui, beleza? Então Diante desse visual aqui Me despeço de vocês falando Ativa o sininho, compartilha, te inscreve no canal do Brutão, beleza? Então te vejo no próximo vídeo Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri